Abertura Nosso Deus Nosso Pai Nossa Luz A vida nos deste Na qual exultamos Que em nós esplandece Deus só quer Jesus Ó Deus, teu louvor Neste canto imperfeito Humildes queremos Agora entroar Das almas temidas Recebe este empreito E vem-nos a todos Em Cristo aceitar Nós éramos ricos E tu nos salvaste Teu Filho nos deste Que amor divinal Os nossos pecados Senhor, perdoaste Que nos temos Inundas E nos perenal Amém 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 Amém